E uma outra coisa, Rafa, e aí eu vou trazer o meu exemplo também aqui pro podcast, eu lembro que quando eu tomei a decisão de sair do Itaú, vim aqui pra Jobim, eu me preparei financeiramente, porque assim, eu sabia que não era algo que era tão rápido, não era algo que daria certo assim de um dia pro outro, mas uma coisa que eu tive que aprender, né, então assim, sendo sócio de um negócio, tendo que fazer a sua própria renda, é a importância do orçamento, né, e a importância de seguir o orçamento, né, então eu falo assim, muitas vezes, eu começo o início do ano ali, falando, olha, esse ano eu quero viajar assim, esse ano eu quero fazer não sei o que, quer fazer não sei o que lá, bababá, e aí durante o ano eu vou vendo que, sei lá, vai surgindo outras coisas, vai, muitas vezes assim, aquilo que você tinha programado sai do programado, que eu falo assim, eu descobri que eu sou muito cartesiana, assim, eu preciso, eu preciso ver e eu preciso seguir, senão eu não tenho um norte, assim, assim, eu não tenho, eu fico perdida se eu não tiver isso muito bem desenhado, né, eu não sei até que ponto isso é bom, mas eu realmente sou assim. É uma característica, né. E, então, o orçamento passou a fazer, ter uma importância no meu dia a dia, assim, absurda, porque assim, eu sei quanto que eu tenho que trabalhar pra poder ganhar aquilo, eu sei quanto que eu tenho que, porque se eu não ganhar, eu vou ter que resgatar de algum lugar, e o resgatar é horrível, é péssimo, porque assim, porque tá fugindo da sua meta lá no futuro também, entendeu? Vai quebrar o ritmo da sua meta no futuro, e, então assim, eu vejo quanto ter isso muito bem definido faz bem pra mim. Claro, não vai ser todo mundo que vai ser assim, né, mas assim, me ajuda muito no dia a dia a controlar a ansiedade, a controlar, é, porque realmente, assim, você fazer, né, os seus provêncios ali, você, né, com o seu trabalho, diferente de um CLT, que sabe quanto vai ganhar ali mês a mês, é, você tem que ter esse controle, né, você tem que ter essa, e querendo ou não, eu crio automaticamente uma meta, né, pro meu ano e pro meu futuro, pro meu tempo, pro meu longo prazo, né, então isso me ajudou bastante também aí, desde que, de que eu entrei aqui, eu vi qual que é a importância, né, de ter um orçamento, de saber, né, o que precisa ser feito pra atingir ali objetivos futuros, e quando a gente consegue, então, por exemplo, quando vem a minha viagem, que é a minha recompensa, fala assim, poxa vida, as três férias por ano, né, abrólhos, vários mergulhos, então, assim, é, eu realmente fico, pra mim é recompensador, né, então, fala assim, é, eu acho que, assim, sem, acho que toda essa trilha, né, que a gente estuda, tudo que a gente estuda, acaba nos ajudando no dia a dia, né, mas eu acho que é importante também aí dar nossos exemplos pra, pra, pra poder, né, tanto. Fica até pra gente que estuda e que vive isso, é importante, imagina pra quem tá de fora e lida com outros tipos de conhecimento. Exatamente. É, isso, você falou ali, né, agora do, ah, mas tem algum mês que quando a gente resgata, e eu completei de que, pô, quebra um ritmo, né, e eu sempre falo que antes da gente lidar com o número, a gente tá lidando com o ser humano, né, por trás disso tudo não são máquinas, são pessoas, né, por trás de cada CNPJ, são pessoas que têm sonhos, que têm suas dores pessoais, enfim, que têm suas vontades. Quando você, às vezes, falha, porque, de repente, foi um mês de entre safra, principalmente pro profissional liberal, né, porque, às vezes, foi um mês mais de entre safra, de repente, um médico que não conseguiu tirar tantos plantões que imaginava, ou, enfim, não importa. Mas que foi alguma coisa que foge do seu controle, é claro que é desconfortável, mas é diferente de quando a gente chuta o balde, como foi aquele exemplo que eu dei no início, né, tudo aquilo que foge do nosso controle, a gente precisa trabalhar pra que a gente não perca essa vontade, né, o que foge do nosso controle, a gente precisa lidar com isso de uma maneira, psicologicamente falando, adequada, né, e cada indivíduo vai reagir de uma maneira, né. Agora, o que tá no nosso controle, e aí, quanto a isso, as pessoas, acho que, assim, a gente tem que procurar não se punir também, por isso que eu falo que por trás de cada número tem pessoas. Mas quando essa falha, vamos colocar, ela é feita por alguma coisa que tá sob seu controle, aí é importante que a gente fique ligado, né. Que a gente preste atenção pra que, beleza, aconteceu uma vez, tá bom. É igual você ter uma mesa dessa que você dá um risco, beleza, o primeiro risco você vai ver, quando você der o segundo, e aí esses riscos vão indo e vai ficando cada vez mais natural você riscar a mesa, né. Você vai se permitindo mais, e aí a coisa foge do controle, a disciplina se perde, né. E aí tudo pode ficar um pouco mais difícil, ou bem mais difícil. E aí 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 E aí